Música Queridos irmãos e irmãs, No dia 27 de junho passado, nós, bispos do Regional Norte II e do Regional Norte III, encontramos o Papa Francisco em Roma, na visita a Delimina, que demorou a semana toda, de 27 até o dia 2 de junho. O encontro com o Papa Francisco foi um encontro aberto, cordial, onde cada um de nós pode apresentar ao Papa tudo aquilo que estávamos sentindo e vivenciando, as necessidades das nossas igrejas, as alegrias que temos no ministério sacerdotal e também as preocupações. E o Papa fez questão de escutar, fez questão de dizer, fale, diga tudo. Foi um encontro de três horas, coração ao coração, de pai para filhos, de irmãos do Episcopado. Então, nos sentimos acolhidos, incentivados, amados pelo Papa. O Papa ama a Amazônia mais do que nós. O Papa se preocupa com nossos povos da Amazônia, com esta casa comum, mais do que nós. E assim nos sentimos fortalecidos daquele encontro. Iniciamos o dia 27 de junho lá com o Papa Francisco e terminamos a nossa visita à Límina, que deveria acontecer a cada cinco anos. Infelizmente, a última vez que nós fizemos a visita à Límina foi em 2011, ainda com o Papa Vento. Terminamos esta visita à Límina com Francisco de Assis, em Assis. Fomos para a cidade de Assis, a cidade de São Francisco, para agradecer a Deus o fortalecimento da comunhão com o Papa Francisco, que nos encorajou na missão diante dos grandes desafios da Amazônia e para manifestar nosso compromisso com os novos caminhos propostos naquele belo e abençoado encontro jubilado de Santarém no começo de junho passado. Em Assis, pela manhã, na missa celebrada na porciúncula de Santa Maria dos Anjos, lá onde Francisco começou a sua experiência, onde foi reunido os primeiros confrades e onde também Francisco morreu, lá nós, bispos, assinamos, no final da missa, uma carta intitulada Gratidão e Compromisso. Compromisso pela urgente proclamação de um jubileu, uma trégua para a Amazônia. Eis o texto desta carta que nós assinamos. O título é Gratidão e Compromisso. E colocamos as palavras de Jesus, que eu te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Nós, pastores da Amazônia, dos regionais da CNBB, Norte 2, Estado do Pará e Amapá e Norte 3, Estado do Tocantins e parte do Mato Grosso, no encerramento da visita da Límina, vimos a Assis rezar e agradecer a Deus o fortalecimento da comunhão com Pedro, com o Papa Francisco, que nos encorajou a continuar a nossa missão diante dos grandes desafios da Amazônia. Agradecemos também os encontros realizados pelos orbelismos da Púria Romana que fortaleceram a unidade com a Igreja Universal. respirando a mística do povereiro de Assis, reafirmamos o nosso compromisso em assumir os novos caminhos propostos no encontro jubilar de Santarém no mês de julho passado. Isto é, o fortalecimento das comunidades eclesiais de base, a formação dos discípulos missionários na Amazônia, a defesa da vida dos povos da Amazônia, o cuidado da casa comum e a evangelização das juventudes. Esses compromissos são expressão de que somos conduzidos pelo Espírito de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, cujos sinais estão por toda parte em nossa região. seguimos o Cristo que aponta para a Amazônia. Neste momento, diante de um cenário que se apresenta desolador e de muito sofrimento para os nossos povos e para a criação que está gemendo como que em dores de parto, como que em São Paulo, afirmamos a necessidade urgente da proclamação de um jubileiro, que seja um novo tempo de justiça e de paz e signifique a libertação das terras e das águas, o direito à cidadania da região e o resgate das dívidas sociais para que tragam dignidade e respeito pela vida em todos os sentidos. Louvai e bendizei ao meu Senhor e dai-lhe graça e servi-o com grande humildade. Assim, dizia São Francisco, nós, bispos do Norte 2 e Norte 3, pela manhã do dia 2 de junho, no final da missa, assinamos esta carta no altar da Forçúva e, à tarde, a levamos ao túmulo de São Francisco na Basílica a ele dedicada, construída logo após a sua morte e cuidada pelos franciscanos da Ordem dos Prados Menores Conventuais. Ali, ao pé do túmulo de São Francisco, acendemos uma vela, expressão da nossa fé e da fé do povo da Amazônia e invocamos a sua intercessão pela Amazônia. Escolhemos Assis, para a realização deste ato, porque é a terra de São Francisco que, há 800 anos, já descobrira a Irmandade Cósmica e louvava a Deus pela criação e, até hoje, é exemplo de respeito pela Casa Pública. Nós, bispos, reconhecemos que a espiritualidade de Francisco é inspiradora para a Amazônia, para nós, para o nosso pastoreio e poderá salvar a Amazônia. Esta espiritualidade poderá inspirar o ano jubilar, este ano de paz, de trégua, para que cessem a violência contra os indígenas, os quilombolas, os riberinhos e contra todos os defensores dos povos tradicionais, dos territórios e do bioma amazônico. Voltamos, depois, para o nosso Brasil, para a nossa Amazônia. Chegamos aqui na terça-feira à noite e já estamos de volta para o nosso trabalho, levando a bênção do Papa Francisco para as nossas igrejas, levando dentro de nós a certeza que estamos em comunhão com o Pedro, que Pedro, mesmo ao distante, uma vitória para nós. Esta experiência de grande comunhão revigora a nossa ação pastoral e tenho certeza que revigora a fé de todos nós povos da Amazônia. Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.